E aqui no tapete vermelho do Parque Ponta Dinheiro, onde os flashes e as honras são para essas máquinas cheias de história e charme. Pela segunda vez consecutiva, essas relíquias vêm até Lages para presentear os lagianos com um pouquinho de história e design. Roberto, como é que está sendo o crescimento desse encontro a cada ano? Bom, nós estamos aí na segunda edição. O ano passado nós tivemos a presença de 395 expositores. Esse ano já, são dados extras oficiais, mas em torno de 600 veículos estão expostos no parque. Foi superior ao que nós estávamos esperando. A gente presenciou aqui uma premiação. Quais foram os critérios para essa premiação diante de tantos carros aqui expostos? Foram 30 troféus de destaque entregues com critérios avaliando as questões técnicas, as questões de raridade quanto veículo antigo. E até levando em contração, às vezes, até as questões da própria distância que esse carro percorreu para chegar aqui. Porque na maioria, vamos dizer, 95% desses automóveis vêm rodando. A segunda edição do Encontro de Carros Antigos de Lages mostra que esta paixão atrai cada vez mais participantes. As estrelas por aqui hoje são as máquinas, cada uma com uma curiosidade diferente. Esse carro aqui é tido como um dos mais antigos dessa exposição aqui no Parque Contra Dinheiro. Ele é do ano de 1929, quando os primeiros carros começaram a ser produzidos em escala industrial. E não são só sobre quatro rodas que desfilaram as relíquias aqui no Parque Contra Dinheiro. Essa bicicleta aqui tem nada menos que 75 anos. O dono dela é um apaixonado por veículos de duas rodas. Elvio, como é que nasceu essa sua paixão por colecionar veículos de duas rodas? Bom, eu já tenho essa paixão já há alguns anos, né? Eu comecei como mecânico de bicicleta em 95, eu tinha 25 anos. E foi onde eu consegui adquirir algumas bicicletas antigas, né? Nesse meio que é o do ciclismo. Eu corro de bicicleta também, sou ciclista. E motos antigas eu comecei em 92, com motos antigas. A minha primeira moto foi uma Lambreta, 62, que eu troquei para uma TV. Me lembro até hoje ainda. E eu sempre gostei de restaurar essas raridades. E encontrei muita coisa de bicicleta também no Ferro Velho. Essa é a mais antiga que você tem? Essa é a mais antiga que eu tenho hoje. Essa bicicleta era de um amigo do meu pai, do seu Silvinho, que era carteiro. E eles tinham 18 anos de idade quando faziam aventuras aqui pela região de Lages. Eles iam para o Guará, Salto, e na época era tudo estrada de chão. Essa bicicleta é uma inglesa. Ela é importada na época. O seu Silvinho, quando me vendeu, ele me prometeu que jamais eu iria vender essa bicicleta. Eu disse, não, jamais eu iria vender essa bicicleta. Então, daí, ele disse, não, então eu vou te vender, eu quero ver se a bicicleta é restaurada. Hoje ele ainda é vivo ainda. E eu fiz o trato com ele e levei lá para mostrar para ele a bicicleta. Um carro antigo é muito mais do que um mero veículo de transporte. Então, uma paixão para os colecionadores. Esse Landau aqui, por exemplo, é uma raridade. Só há no mundo 300 como ele. Ele foi fabricado para comemorar os 60 anos da indústria Ford. E essa paixão por carros antigos não tem mesmo idade. Esse carro aqui já estava há 10 anos no mercado quando o dono dele nasceu. E o Ismael comprou esse carro há dois anos. Ismael, qual é a graça de ter um carro de coleção? Olha, para a gente o mais interessante é pegar os amigos no final de semana, sair, reunir a galera. E ir para um lugar diferente para encontrar os amigos de outros lugares. E encontrar os carros também, colocar a exposição e ver que muita gente gosta dos veículos. E tem esse fundamento de que os carros antigos são a parte da história do nosso país. E que a gente gosta muito e está vendo que cada dia está valorizando mais esse mercado e movimento. Que ajuda bastante o Brasil a movimentar. O Ismael não é o único. Ele faz parte do clube Antigos do Contestado. E muitos integrantes do clube vieram lá de Irani para participar do evento aqui em Lá. O custo para alimentar este hobby varia. Mas a relação que os donos têm com essas máquinas faz com que elas se tornem, depois de restauradas, um bem que nunca estará à venda. Resta a nós, portanto, apenas admirá-las. Resta a nós, portanto, apenas admirá-las.